Música Na noite da última quinta-feira, dia 22, a comunidade rolimorense teve a oportunidade de presenciar um evento cultural marcante. A estreia do documentário Visão Além dos Olhos. Música A exibição ocorreu às sete horas da noite, no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o CEJA de Rolim de Moura, reunindo a comunidade para celebrar a vida e a trajetória do professor Nelson Neves. Música O documentário, produzido com o apoio da Lei Complementar de número 195 de 2022, também conhecida como Lei Paulo Gustavo, ofereceu um olhar profundo sobre a história de Nelson Neves, um educador cuja vida e trabalho transcenderam as limitações físicas. Nelson, que perdeu a visão, tornou-se um exemplo de superação e dedicação à educação, inspirando alunos e colegas ao longo de sua carreira. A Lei Paulo Gustavo, que visa fomentar a cultura e as artes no Brasil, foi fundamental para a realização deste projeto. Com seu apoio, a história de Nelson Neves ganhou vida nas telas, permitindo que mais pessoas conhecessem sua trajetória e o impacto positivo que ele teve na comunidade educacional. O evento destacou a importância da inclusão e da persistência. Além da exibição do documentário, houve espaço para discussões e troca de experiências, tornando a noite ainda mais enriquecedora para todos os presentes. A comunidade rolimorense marcou presença neste evento gratuito, que não apenas homenageou um grande educador, mas também reforçou o papel transformador da educação e da cultura na sociedade. Legenda Adriana Zanotto